E aí galera, tudo bem? Me chamo Rony Silveira e hoje eu tô aqui a convite da Stron para apresentar para vocês essa caixa da Premium modelo DSW148, uma caixa com excelente projeção, de muita qualidade e versatilidade para você que é baterista ou percussionista e deseja adquirir uma caixa de qualidade para o seu kit. Então se você ainda não é inscrito no canal da Stron aqui no YouTube, se inscreva, deixe seu like nesse vídeo, ative o sininho para as notificações e também confira os outros vídeos aqui no canal. Vamos lá? Vamos fazer um review bacana dessa caixa aqui da Premium modelo DSW148. Bom, essa caixa aqui é modelo Premium, né? 148 DSW148. Ela é uma caixa muito interessante, principalmente por se tratar de uma caixa 14x8, né? Que a gente fala que é uma caixa um pouco mais profunda, né? O seu aro tem uma altura muito bacana, tanto para rinchotes quanto para utilizar, né? A baquita aqui no aro da caixa, né? As suas canoas são interligadas, o que eu acho muito interessante também, essa ligação da canoa central aqui, né? Tanto para o parafuso da batedeira, da pele batedeira, quanto da pele de resposta, né? Além, é claro, também do automático da sua esteira, que eu achei um automático muito firme, né? Muito bom de se utilizar e bastante sensível, né? Então achei muito legal. Então é isso, agora vamos conferir especificações técnicas dessa caixa, para a gente saber um pouco mais sobre como ela foi projetada e quais são as suas particularidades. Vamos lá! A caixa para repique DSW148 apresenta um casco confeccionado em madeira de alta qualidade, né? Essa daqui, por exemplo, tem o seu material em pó pilar, né? Com acabamento revestido na cor natural dark. Bom, essas madeiras são reconhecidas por oferecer ressonância e projeção sonora muito mais superiores do que as outras. Seu casco, ele é construído com número adequado de camadas de madeira, né? Visando proporcionar uma combinação ideal para a ressonância, para a durabilidade e também para o peso, né? É uma caixa de 14 polegadas, como eu mencionei, né? Com profundidade de 8 polegadas e com seu aro de 1.2 milímetros e 8 canoas. Essa dimensão de 14 por 8, ela é projetada para proporcionar um equilíbrio entre a ressonância e a resposta, permitindo que o repique produza um som mais encorpado e mais articulado, né? Ela possui também a canoa dupla, né? Como eu mencionei, uma pele premium porosa. Os seus aros, eles são de metal robustos e mais duráveis, que também oferecem uma sustentação e uma estabilidade, né? Para a pele do tambor. Além disso, esse sistema, ele possui as esteiras com 20 fios de alta qualidade, garantindo uma resposta mais precisa e sensível ao toque. Os outros aspectos importantes dessa caixa é o sistema de afinação. Geralmente, ela apresenta um sistema de afinação com tensores de aço inoxidável, né? Ou similar, que permite ao percussionista ou ao batera ajustar a precisão e a tensão da pele, né? Que proporciona diferentes sonoridades e possibilidades de afinação. A sonoridade que eu vou demonstrar daqui a pouquinho para vocês, ela é caracterizada pela sua resposta rápida e articulada, com som brilhante e definido. Ela também é capaz de produzir uma ampla gama de tons, desde aqueles nítidos e agudos até graves profundos e encorpados, como que eu estou usando agora, dependendo da afinação e da técnica de cada músico. Antes de continuar com esse vídeo, eu quero convidar você, que ainda não segue a Loja Citron nas redes sociais, para seguirem com o arroba Loja Citron, beleza? Lá você encontra uma diversidade de equipamentos, instrumentos musicais e muito mais, como esses aqui, que a gente está usando agora. Inclusive, eu estou usando agora aqui, as baquetas da Citron, que você também encontra na loja e no site oficial. Vamos lá? Vamos fazer um som nessa caixa. E aí 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 Então é isso galera, como vocês puderam conferir, eu utilizei a afinação mais grave, apesar dessa caixa, ela tem uma versatilidade referente à afinação. Mas o interessante, mais importante, é claro que como se trata de uma caixa 14x8, ela tem um peso muito maior do que as outras caixas um pouco mais rasas, né? Como a 14x6, por exemplo. O que é muito interessante, o que eu gosto muito, né? Então, essa caixa, para quem gosta de uma caixa de peso, independentemente da forma como ela é afinada, ela sempre vai ter um som muito encorpado, um som muito definido e isso me agrada muito, eu gosto muito de caixas como essa e eu acredito que vocês também vão gostar, como é o caso dessa caixa Premium modelo DSW 148. E é isso galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assistam todos os outros vídeos aqui no canal da Citron e confiram o link para comprar essa caixa na loja oficial da Citron e no site oficial da Citron, nos comentários, fixado nos comentários, também, juntamente com esse link da caixa, nós temos o link das baquetas Citron, que você também pode conferir no site da loja, beleza? É isso aí, até a próxima, a gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho